A Secretaria de Justiça do Estado e a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí estão discutindo a viabilização do processo eleitoral deste ano nas unidades penitenciárias. Uma resolução do TSE estabelece procedimentos para a instalação de sessões eleitorais especiais em estabelecimentos prisionais e em unidades de internação de adolescentes nas eleições de 2016. São impedidos de votar apenas os que no dia da votação tiverem contra si condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, ou seja, podem votar apenas os presos provisórios.